Eu comecei a jogar o futebol, por acaso, na rua, com os amigos. Bom, o futebol foi um sonho desde criança e costumava jogar com os meus colegas, na frente lá da rua da casa e tal. Guiné-Bissau tem valores. Naquela altura nós íamos à escola de futebol, era futebol de rua. Todos os guineenses, todos os miúdos guineenses sabem jogar a bola, porque é como no Brasil, futebol da rua. Na Guiné, nós temos minas de jogadores. No primeiro ano que eu fui fazer as captações, não fiquei. Tentei em outros clubes e não resultou. Voltei para o Amara no ano seguinte, fiz outra vez treinos de captações e lá acabei por ficar. Na minha casa, a mim, nunca me representei na seleção de formação. E foi o momento mais triste da minha vida. Na minha casa, eu tive sempre a vontade de ser um jogador. A primeira vez que a gente trabalha como fazer, na federação. E agora, a mão da bola ali na Coreia. A nossa casa, a mão da bola. Desde lá, a gente tem que jogar para a seleção nacional principal de Guiné-Bissau. Nunca não muda a minha identidade. E quando cheguei a profissional, as coisas começaram, a profissional não, a sénior. As coisas começaram a ganhar outra dimensão, passando a receber jogando a bola. E o futebol já passou a ser visto não só de uma maneira de divertimento, mas também de rendimento. E realmente foram momentos muito marcantes para mim, porque graças a essa passagem toda, hoje em dia, estou onde estou e feliz. A mim, naquele momento, questão de contrato, é que surpreende. E a levear, e dar mais força, e o Maqueto mais, de chamba, contente, e cumprir a minha promessa. Sou de sair da Guiné, ir para a Europa, principalmente para Portugal, porque falamos a mesma língua. E vê-se que nas seleções de formação de Portugal, 90% ou 30% temos jogadores guineenses. Desde 15 até ser só um A, portuguesa. Hoje em dia, nós, considero que muitos de nós que estão a jogar fora, estamos a fazer um trabalho de embaixadores, no sentido de convencer as pessoas com o nosso talento, a irem para a Guiné, ver o talento na Guiné, porque há muito talento, se sobra. Depois apareceu a proposta da seleção, que eu acho que foi o impulsionador para a minha carreira de futebol. Assumi o cargo dia 10 de março de 2016, no qual a seleção tinha só um ponto. Portanto, isso significa na qualificação para o Can 2017. Consegui, portanto, em três jogos, apurar a Guiné-Bissau do último para o primeiro lugar. Apurar a Guiné-Bissau para o Can pela primeira vez na história do nosso país. Eu, sinceramente, estou muito contente com a evolução que tenho visto nos últimos anos. E depois da ida à Can, da Guiné-Bissau, acho que as coisas mudaram um bocado, foi melhor. Há muita gente lá com muita qualidade para poder evoluir, mas não evoluir porque não tem campos de treino. Precisávamos de muita ajuda, não só do povo da Guiné, como do pessoal de fora, que é neste sentido também chegar, ver e gostar e aproveitar qualquer coisa e tentar nos ajudar. Havendo patrocinadores a nível de clubes, porque, como disse, os clubes são carenciados. Não temos patrocinadores, não temos nada aos clubes. Se os clubes conseguirem alguns patrocinadores, com alguns recursos, alguns meios, penso que o nosso futuro pode atingir o mais alto nível. Isso reflete na seleção nacional. Não é uma coisa que tem. Nenhum... Tive o número... Olha, o que vem aí! Com a Leisa! Moisa! A mí está esperança de comer, nem a caminhar de conosco. Não tem muita esperança de comer. Não vai para a segunda vez na cara. E, de lá, está a pensar de comer. Talvez está faltando só para lutar, para ir para o Mundial. Tenho a esperança que um dia ainda podemos, quem sabe, chegar a uma qualificação no Mundial e conseguir participar no Mundial. E a minha maior ambição neste momento é pôr a Guiné-Bissau no Mundial. Bom, eu tive o meu primeiro jogo fora da Guiné, os dois primeiros jogos foram fora da Guiné. E vives aquele momento sempre quando estás no estádio e ouves o hino, é sempre aquele momento arrepiante e muito emocional, mas quando fui à Guiné, realmente jogar o jogo que fizemos na Guiné contra a Zâmbia e aí passa-te emoções que nunca mais acabam e pronto, foi um momento muito, muito, muito bonito que vivi na seleção e espero viver muito mais, mas é um momento marcante porque foi o meu primeiro na Guiné e senti-me muito bem e graças a Deus conseguimos uma vitória que foi algo maravilhoso.